O Saber Direito desta semana é sobre direitos e garantias fundamentais. Apresenta direitos fundamentais, teoria, direitos individuais e coletivos, direito de nacionalidade e direitos políticos. As aulas são com o professor de Direito Constitucional Flávio Martins. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Que alegria, que emoção estar aqui na companhia de todos vocês, telespectadores da TV Justiça e telespectadores do programa Saber Direito. Eu me chamo Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional já há cerca de 20 anos, com vários livros publicados na área, tenho o prazer de vir até a sua presença para, nesse nosso primeiro programa, falarmos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Isso mesmo, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Você seguramente já ouviu falar ou já mesmo estudou os direitos e garantias fundamentais. Esse é um dos primeiros e mais importantes temas da nossa Constituição. Aliás, a Constituição de 1988, não à toa, é conhecida como Constituição Cidadã, porque, diferentemente de todas as outras Constituições anteriores, todas as outras Constituições brasileiras, que sempre começaram a tratar da organização do Estado, a Constituição de 88 começa com o grande tema Direitos e Garantias Fundamentais. Esse é o motivo pelo qual a Constituição de 88 é conhecida como Constituição Cidadã. E nós vamos estudar bastante os direitos e garantias fundamentais. Mas, antes de começar a estudar esse importantíssimo tema do Direito Constitucional, eu preciso te fazer duas perguntas introdutórias. A primeira pergunta é a seguinte. Qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? São expressões sinônimas? Direitos fundamentais e direitos humanos? Bem, parte da doutrina, é bem verdade, considera como expressões sinônimas. Direitos fundamentais, direitos humanos, direitos do homem. Todavia, para a maioria da doutrina brasileira, existe uma distinção. Direitos fundamentais são aqueles previstos no ordenamento jurídico constitucional do país. Então, portanto, esses são os direitos fundamentais, aqueles previstos no ordenamento jurídico constitucional do país. Por sua vez, direitos humanos são os direitos aplicados ao ser humano, todavia, previstos em tratados e não incorporados ao direito interno do país, ao ordenamento constitucional do país. Então, grande parte da doutrina faz essa distinção. Enquanto os direitos fundamentais são os direitos positivados, no ordenamento jurídico interno do país, o ordenamento constitucional do país, os direitos humanos são aqueles que, previstos em tratados internacionais, ainda não foram positivados no direito constitucional interno. E há uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer. Qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Pois a Constituição brasileira, ela se refere a direitos e garantias fundamentais. E eu lhe pergunto qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? O que difere? O direito da garantia. Pois bem, direitos são normas de conteúdo declaratório. Então, o direito é aquele dispositivo da Constituição que declara algo que você tem. Nós temos, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à intimidade, o direito à honra. Então, portanto, o direito é uma norma de conteúdo declaratório. Declara uma vantagem que você tem com relação aos demais. Já a garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Então, a garantia tem conteúdo assecuratório. Ela visa assegurar, ela visa preservar um direito que você tem. Por exemplo, enquanto a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir é um direito, o habeas corpus, o famoso habeas corpus, é uma garantia. O habeas corpus é uma garantia que visa a preservar, garantir, assegurar a liberdade de locomoção. Outro exemplo, nós temos como direitos a honra e a intimidade. São dois direitos constitucionais, dois direitos fundamentais. E para preservar a honra e a intimidade, a Constituição prevê a vedação do anonimato. O anonimato é vedado exatamente para assegurar, para prevenir e garantir aqueles direitos fundamentais. Então, em resumo, direito é uma norma de conteúdo declaratório. Garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Muito bem, meus queridos amigos, feita essa primeira distinção entre direitos e garantias fundamentais, entre direitos fundamentais e direitos humanos, precisamos agora estudar a teoria geral dos direitos fundamentais. Tema extremamente importante, para que possamos, nos próximos programas, nas próximas edições, possamos estudar os direitos fundamentais em espécie. Mas comecemos a tratar dessa teoria geral dos direitos fundamentais. Lhe faço uma pergunta. Parece simples, mas não é tão simples assim. Bem, onde estão os direitos fundamentais? Onde nós encontramos os direitos fundamentais? Bem, primeiramente, claro, os direitos fundamentais você vai encontrar na Constituição Federal. Você vai encontrar direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição e dentre tantos outros artigos da Constituição. Mas, seguramente, o artigo 5º é o artigo mais importante da Constituição. Dezenas e dezenas de incisos prevendo direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, realmente, você encontra no texto constitucional. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, você encontra direitos e garantias individuais e coletivos. No artigo 12º da Constituição, você encontra o direito de nacionalidade. No artigo 14º da Constituição, você encontra direitos políticos. Em resumo, você encontra direitos fundamentais no texto constitucional. Mas eu te pergunto, só no texto constitucional? Nós encontramos direitos fundamentais só no texto constitucional? Não, meus amigos. Atualmente, a visão que se tem é um pouco mais ampla do que essa visão meramente positivista. Começou, na França, a teoria do chamado bloco de constitucionalidade. Ou, no francês, bloco de constitucionalité. A visão de que a Constituição, ela não se resume apenas e tão somente ao texto constitucional. A Constituição não se resume ao texto. A Constituição, ela é mais do que isso. É mais do que o texto constitucional. Hoje em dia, no Brasil, podemos afirmar que a Constituição verdadeira, o bloco de constitucionalidade é a soma de três elementos. O texto constitucional, seguramente um elemento importantíssimo. A nossa Constituição, na sua parte permanente e mais importante, vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição. Obviamente que o texto constitucional é importante, mas não só ele. Também integra a Constituição, faz parte da Constituição, os princípios dela decorrentes. Os princípios que decorrem da Constituição, ainda que não escritos, também compõem a Constituição, também fazem parte desse bloco de constitucionalidade. Existem princípios constitucionais implícitos, já reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, todos conhecem uma frase, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Nemo tenetor si detegere. Eu lhe pergunto, em que artigo da Constituição está esse princípio? Não está. Não está expresso na Constituição, mas, inegavelmente, é um princípio constitucional brasileiro, implícito na nossa Constituição. O mesmo se diz do direito de recorrer, o duplo grau de jurisdição. Também não está expresso na Constituição, mas não deixa de ser um princípio implícito na Constituição. O próprio STF já disse que o direito de recorrer, o duplo grau de jurisdição, ele é constitucional, pois decorre do devido processo legal. Então, portanto, meus amigos, guarde essa primeira informação. O bloco de constitucionalidade não é apenas o texto constitucional. Além do texto constitucional, nós temos também os princípios que decorrem da própria Constituição. Eles também integram a Constituição. Mas tem mais um elemento importante. Alguns tratados internacionais sobre direitos humanos também têm força de norma constitucional. Isso você encontra facilmente no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. O artigo 5º da nossa Constituição, ele prevê, no seu parágrafo 3º, que tratados e convenções de direitos humanos, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles podem ingressar no direito brasileiro com força de norma constitucional, com força de emenda constitucional. Mas, para que isso aconteça, para que o tratado internacional ingresse no direito brasileiro com força de norma constitucional, é necessário que haja um determinado procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O tratado internacional, ele tem que ser referendado, ele tem que ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, por 3 quintos dos seus membros e em dois turnos. Portanto, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso, Senado e Câmara, em dois turnos, duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado e com quórum de 3 quintos. Se o tratado internacional for aprovado dessa maneira, ele ingressará no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional, com força de emenda constitucional, portanto, é Constituição também. Atualmente no Brasil, temos como força de norma constitucional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Convenção, celebrada em Nova Iorque, também é Constituição, também tem força de norma constitucional. Portanto, meus amigos, bloco de constitucionalidade compõe, portanto, a nossa Constituição, não só o texto constitucional, mas os princípios que dela decorrem e alguns tratados internacionais sobre direitos humanos. Nesses três elementos que eu acabo de lhes dizer, nós encontramos os Direitos Fundamentais. Então, os Direitos Fundamentais não são encontrados apenas no artigo 5º da Constituição, mas no texto constitucional, nos princípios que decorrem da Constituição, em alguns tratados internacionais sobre direitos humanos. Existe uma posição minoritária no Brasil, afirmando que todos os tratados internacionais sobre direitos humanos teriam força de norma constitucional. Não apenas alguns, não apenas alguns aprovados de uma maneira especial, que eu lhes contei agora há pouco, mas todos os tratados internacionais teriam força de norma constitucional. É a posição, por exemplo, do ministro Celso de Mello, é a posição da professora Flávia Piovesan, e eu confesso que também é a minha posição, é o meu desejo, que transcrevi no meu livro Curso de Direito Constitucional. Também defendo a ideia de que todos os tratados internacionais deveriam ter força de norma constitucional. Mas essa posição não é a posição majoritária no Brasil. A posição majoritária é que os demais tratados internacionais sobre direitos humanos, que não foram aprovados com aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, eles ingressam no direito brasileiro com força de norma supra-legal e infra-constitucional. Eles estão acima das leis e abaixo da Constituição. Essa é a posição majoritária no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, vimos onde estão os direitos e garantias fundamentais. Eles estão no bloco de constitucionalidade que eu lhe expliquei. Agora, tem uma pergunta interessante. Esses direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Quais direitos fundamentais são cláusulas pétreas? E, antes de mais nada, o que são cláusulas pétreas? Bem, cláusulas pétreas são aquelas matérias que não podem ser retiradas, as matérias que não podem ser suprimidas da Constituição. Lembro que a Constituição brasileira é rígida. Ela tem um procedimento mais rigoroso de alteração. E, além de ter esse procedimento mais rigoroso, mais dificultoso de alteração, a um conjunto de matérias que não podem ser suprimidas. As cláusulas pétreas. Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Nós temos o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e, agora vem, os direitos e garantias individuais. É assim que está escrito no artigo 60 da Constituição brasileira. Os direitos e garantias individuais. E eu te pergunto, somente os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas? Primeiro, onde eles estão? Onde estão, na nossa Constituição, os direitos e garantias individuais? Veja, eles não estão apenas e tão somente no artigo 5º da Constituição. Direitos e garantias individuais estão espalhados por toda a Constituição. Eu vou lhe dar alguns exemplos. O STF, por exemplo, já julgou, o STF já julgou que o direito à anterioridade eleitoral, a anterioridade eleitoral, prevista no artigo 16 da Constituição, é cláusula pétrea. Supremo já julgou que o artigo 16 traz um direito individual do eleitor e, portanto, é cláusula pétrea. Há muito tempo, o Supremo também já disse que a anterioridade tributária, lá do artigo 150, também é cláusula pétrea. Portanto, meus amigos, direitos individuais não estão apenas no artigo 5º da Constituição, mas espalhados por toda a Constituição. E digo mais uma coisa importante. Segundo o STF, não apenas e tão somente os direitos individuais são cláusulas pétreas. O Supremo já decidiu que os direitos sociais também são cláusulas pétreas. O ex-ministro do Supremo, o ex-ministro Carlos Ayres Brito, usava, inclusive, uma expressão para se referir a essa interpretação. Ele chamava de interpretação generosa ou ampliativa das cláusulas pétreas. Então, não apenas os direitos individuais são cláusulas pétreas, mas também os direitos sociais são cláusulas pétreas. Essa é uma maneira, portanto, diferente de se interpretar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Cláusulas pétreas são, portanto, segundo essa interpretação, todos os direitos e garantias fundamentais, não somente os direitos individuais. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Uma pergunta que provavelmente você já ouviu falar. Se não ouviu falar, vai ouvir em algum momento da sua vida. Como se classificam os direitos fundamentais? Existe alguma classificação ou algumas classificações? Sim, existem algumas classificações e eu vou lhe contar duas classificações. As duas classificações mais importantes dos direitos fundamentais. A primeira classificação que eu vou lhe apresentar é uma classificação dos direitos fundamentais em gerações. Gerações ou dimensões? Já ouviu falar disso? Direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração? Não? Bem, o fato é o seguinte. Originalmente, a doutrina chama de geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Hoje em dia, grande parte da doutrina brasileira prefere chamar de dimensão. Direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Bem, qual que é a diferença entre geração e dimensão? E por que que hoje em dia tem-se preferido a expressão dimensão em vez de geração? Tem-se preferido a palavra dimensão porque a palavra anterior, a palavra geração, dá a ideia de substituição. A segunda geração substituiu a primeira. A terceira geração substituiu a segunda. E assim por diante. Então, portanto, prefere-se a palavra dimensão. Embora eu, particularmente, não vejo tanto problema com a palavra geração, tanto é verdade que fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, usa-se normalmente a expressão dimensão, a expressão geração. E quais são os direitos segundo essas gerações ou dimensões e quem inventou essa classificação? Bem, quem inventou essa classificação foi um constitucionalista tcheco chamado Karel Vazak. Fez uma palestra em Estrasburgo que ficou muito famosa. Ele que dividiu, que classificou os direitos em gerações. Todavia, essa classificação ficou muito popularizada nas palavras de Norberto Bobbio. O italiano, o famoso jurista e filósofo italiano, Norberto Bobbio, naquele livro A Era dos Direitos. Pois bem, como se classificam os direitos segundo as gerações ou dimensões? Primeiramente, temos os direitos de primeira geração. Direitos de primeira geração ou primeira dimensão. O que são eles? Direitos de primeira geração ou primeira dimensão são os direitos individuais. Os direitos individuais, também chamados de liberdades públicas. São os direitos que primeiro surgiram na legislação dos povos. Então, você encontra direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Bem, esses são direitos de primeira geração. Podem ser chamados de liberdades públicas. Podem ser chamados de direitos civis e políticos. Porque, de fato, também os direitos políticos surgiram junto com os direitos civis, numa primeira geração de direitos. Veja, por exemplo, a nossa primeira Constituição brasileira. A Constituição de 1824. A Constituição brasileira de 1824, ela previa direitos individuais ou liberdades públicas e também direitos políticos. Então, direitos de primeira geração são os direitos individuais ou liberdades públicas ou direitos civis e políticos. Os direitos que primeiro surgiram nas legislações dos povos. Na Constituição brasileira, aparece desde a primeira. Desde a Constituição de 1824, já apareceu o direito individual, o direito de primeira geração. E tem uma característica importante desses direitos de primeira geração ou dimensão. Nesses direitos de primeira geração ou dimensão, o Estado tem o dever principal de não fazer. O Estado tem o dever principal de não fazer, de não agir. Alguém vai me perguntar, Flávio, mas como assim? Não fazer? Não agir? É exatamente isso. O Estado tem uma obrigação principal negativa nos direitos de primeira geração. Veja, por exemplo, a vida. O Estado tem o dever de não me matar. O Estado tem o dever de não tirar minha vida. Liberdade. O Estado tem o dever de não tirar minha liberdade. Propriedade. O Estado tem o dever de não tirar minha propriedade. Então, em regra, nos direitos de primeira geração ou dimensão, o Estado tem o dever principal de não fazer. E guarde essa palavrinha, eu disse, o dever principal de não fazer. Depois eu faço algumas observações com relação a essa palavra. Agora, e os direitos de segunda geração ou segunda dimensão? O que são eles? Bem, os direitos de segunda geração ou segunda dimensão, claro, vieram depois da primeira geração. E o momento histórico em que isso aconteceu foi a Primeira Guerra Mundial. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, os países começaram a perceber que somente direitos individuais não bastavam. De nada adiantava reconhecer o direito à propriedade, o direito à igualdade, o direito à liberdade, se as pessoas estavam famintas, se as pessoas estavam desempregadas, miseráveis. As pessoas não precisavam mais de um Estado liberal, um Estado que cruzasse os seus braços diante da pobreza. As pessoas precisavam agora de um Estado social, um Estado que as ajudasse. E é nesse contexto que surgiram os direitos sociais, ou direitos de segunda geração ou dimensão. Para ser preciso, esses direitos sociais ou de segunda geração surgiram com a Constituição do México, de 1917. Essa Constituição que foi assinada na cidade de Querétaro, no México. E também na Constituição Alemã, de 1919, conhecida como Constituição de Weimar, de 1919. Essas foram as duas primeiras constituições que previram esses direitos sociais, ou de segunda geração, ou segunda dimensão. A Constituição do México, de 1917, e a Constituição Alemã, de Weimar, de 1919. E no Brasil, qual foi a primeira Constituição brasileira a prever os direitos sociais? Bem, no Brasil, a primeira Constituição que previu direitos sociais foi a Constituição de 1934. A Constituição de 1934, a terceira Constituição brasileira, foi aquela que previu, sistematicamente, direitos sociais. Havia, na Constituição de 24, 1824, uma pequenina menção à educação, mas que não a transformou numa Constituição social. Constituição social, a primeira, foi a Constituição de 1934. E sabe qual a grande diferença entre os direitos de segunda geração e os direitos de primeira geração? Sabe qual a grande diferença? É que, enquanto nos direitos de primeira geração, o Estado tem o dever principal de não fazer, agora, na segunda geração, o Estado tem o dever principal de fazer. O Estado tem o dever principal de agir. Veja, é o que acontece com o direito à saúde, direito à educação, moradia, transporte, dentre outros tantos direitos sociais. O Estado tem o dever principal de fazer. O Estado tem o dever principal de agir. Esses são os direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Bem, o que são os direitos de terceira geração ou terceira dimensão? Direitos de terceira geração são os direitos meta-individuais, também chamados de direitos difusos e coletivos. E, de fato, a Constituição brasileira prevê alguns desses direitos meta-individuais, como, por exemplo, vou mencionar dois direitos importantes. A defesa do consumidor, que você encontra no artigo 5º da Constituição, é um exemplo de direito difuso. Mas, com certeza, o mais importante é a tutela do meio ambiente, o meio ambiente sadio. É também um direito fundamental, previsto no artigo 225 da Constituição, e é um direito difuso. É um direito difuso, é um direito meta-individual ou trans-individual. Portanto, esses são os direitos de terceira geração ou terceira dimensão. Resumindo, então, direito de primeira geração é o direito individual. Direito de segunda geração ou dimensão é o direito social. E direito de terceira dimensão ou terceira geração é o direito meta-individual. E essas três dimensões são as mais conhecidas no Brasil. Mas eu lhe pergunto, mas só são essas? Só temos essas três gerações? Bem, a doutrina brasileira concorda com essas três gerações que eu lhe expliquei agora. Todavia, parte da doutrina acrescenta outras gerações. E você encontra isso fartamente nos livros brasileiros. Por exemplo, grande parte da doutrina menciona os direitos de quarta geração e alguns outros direitos de quinta geração. Vejamos. O que são os direitos de quarta geração? Parte da doutrina, e isso começou com Norberto Bóbio, entende que direito de quarta geração é o direito que decorre das novas tecnologias. Os direitos que decorrem desse avanço tecnológico aplicado principalmente à biociência, à biotecnologia, como por exemplo, a clonagem, a manipulação genética, dentre outros temas. Então, parte da doutrina, como Norberto Bóbio, considera que esses direitos decorrentes do biodireito, da biotecnologia, são direitos de quarta geração. Todavia, parte da doutrina, como Ingo Wolfgang Sarlitz, prefere entender que direitos de quarta geração são os direitos decorrentes da democracia. Aquela possibilidade maior do povo interferir nas decisões políticas do Estado Esses seriam os direitos de quarta geração ou quarta dimensão. O plebiscito, o referendo, o recall e outras ferramentas de participação direta fariam parte desses direitos de quarta geração. E por fim, e quinta geração? Existe? Parte da doutrina menciona os direitos de quinta geração ou quinta dimensão. Existem alguns autores que entendem que direitos de quinta geração seriam os direitos decorrentes da internet. Os direitos decorrentes da internet seriam direitos de quinta geração ou quinta dimensão e dessas outras tecnologias da informação. Com o devido respeito, me parece que não é a melhor posição. Por isso, que na minha obra Curso de Direito Constitucional, eu defendo uma posição, não sou o único a defender, mas defendo a tese de que direitos de quinta geração são os direitos que pertencem aos animais não humanos. Então, direitos dos animais não humanos seriam direitos de quinta geração ou quinta dimensão. Mas como esse assunto é bem mais polêmico, eu vou falar com mais detalhes daqui a alguns minutinhos. Porque antes, eu quero falar de uma outra classificação dos direitos fundamentais. Uma classificação criada por um jurista alemão chamado Georg Jelinek. Georg Jelinek. Jelinek, um famoso constitucionalista alemão, ele fez uma classificação diferente dos direitos fundamentais. Ele classificou os direitos fundamentais conforme status. Na verdade, o que ele quis fazer é verificar a posição que há entre a pessoa e o Estado. Então, de acordo com a posição que há entre pessoa e Estado, nós temos, portanto, os status de Jelinek. E aí ele classifica os direitos da seguinte maneira. Primeiramente, nós temos o chamado status negativo ou status libertatis. O que é isso? Status negativo ou status libertatis? É aquele direito em que o Estado tem o dever de não fazer. O Estado tem o dever de não fazer, de não agir. Bem, nada mais é do que aquele direito individual, aquele direito de primeira geração. Então, Jelinek chama o direito individual ou de primeira geração de status negativo, em que o Estado tem o dever de não fazer. Agora, segundo status de Jelinek. O segundo status é o status positivo. O primeiro foi o negativo. Agora, o segundo status, o status positivo ou status civitatis. Segundo Jelinek, esse status positivo ou status civitatis é aquele em que o Estado tem o dever de fazer. O Estado tem o dever de agir. São os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, alimentação. Então, nesses direitos, o Estado tem o dever de fazer. O Estado tem o dever de agir. Até agora está fácil, não é? Até porque a classificação é parecida, embora com nomes diferentes. Status negativo ou status libertatis, o Estado tem o dever de não fazer. Status positivo ou status civitatis, o Estado tem o dever de fazer. Tudo bem? Mais ou menos. Atualmente, a doutrina moderna repudia bastante essa classificação de Jorge Jelinek. Isso porque essa divisão entre direitos positivos e negativos, talvez já não seja mais verdade. Direitos positivos e direitos negativos. Direito negativo, o Estado tem o dever de não fazer. Direito positivo, o Estado tem o dever de fazer. Hoje em dia, a doutrina moderna repudia essa classificação. E por quê? É que, segundo a doutrina moderna, todo direito gera para o Estado deveres de fazer e não fazer. Todo direito é assim. Veja, por exemplo, o direito à vida. O Estado tem um dever principal de não fazer, de não me matar. Mas ele também tem deveres de fazer. Ele tem o dever de garantir às pessoas uma vida digna. Da mesma forma, a propriedade. O direito à propriedade tem um dever inicial que é negativo. O Estado não pode tirar a minha propriedade indevidamente. Todavia, o Estado tem deveres de fazer. O Estado tem que construir um aparato policial, jurisdicional, para a defesa da minha propriedade. Existem dois autores importantes dos Estados Unidos, dois norte-americanos, sobretudo Cass Sunstein e Stephen Holmes, ambos da Universidade de Harvard, que escreveram um livro criticando veementemente essa classificação. O livro se chama O Custo dos Direitos, The Cost of Rights. O primeiro capítulo desse livro afirma que não existe mais essa distinção de direitos positivos e negativos. Vale, então, a pena conhecer essa classificação de Yelinek. Mas vale a pena saber que a doutrina moderna repudia esses primeiros status que ele identificou. Mas há outros dois, status segundo Jorge e Yelinek. Eu falei do status negativo, falei do status positivo, temos mais dois. Temos o status ativo e o status passivo. Status ativo, ou em latim, status active, civitatis, é aquele status em que a pessoa tem o direito de interferir no Estado. A pessoa tem o direito de interferir nas decisões políticas do Estado. Então, por exemplo, a pessoa tem o direito de votar e ser votada. Então, para Jorge e Yelinek, esse é o chamado status ativo, ou status active, civitatis. E, por fim, temos o status passivo. Status passivo nada mais é do que o dever fundamental. É aquele em que o Estado, a Constituição, ela prevê que as pessoas tenham não um direito, mas um dever fundamental. É um dever imposto pelo Estado às pessoas. A Constituição Brasileira de 88, ela não reserva um capítulo específico para os deveres fundamentais. Ela fala muito dos direitos fundamentais, mas não fala muito dos deveres. Eu diria que os deveres são o outro lado da moeda dos direitos. Se a Constituição prevê um direito para uma pessoa, significa que os demais têm o dever de respeitar aquele direito. Em alguns artigos da nossa Constituição existem deveres fundamentais. Por exemplo, no capítulo da família, a Constituição diz que os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos menores e os filhos maiores têm o dever de assistir seus pais na velhice, carência e enfermidade. É um dever imposto pela Constituição. Embora a Constituição não seja muito pródiga no tocante a deveres fundamentais, existem alguns poucos ali espalhados. Essa, então, é a classificação de Jorge Ielinek. Agora eu tenho a pergunta mais importante para lhe fazer dessa nossa primeira aula. A pergunta é, quem são os titulares dos direitos fundamentais? Quem são os donos? Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Para responder essa pergunta, vale a pena conhecer o artigo 5º caput da nossa Constituição. Um dos mais importantes artigos da Constituição, como eu disse, começa a responder essa pergunta. O artigo 5º caput da nossa Constituição, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos, agora preste atenção, Os brasileiros e estrangeiros residentes no país. E aí vem uma série de direitos na sequência. Então, segundo a Constituição, são titulares de direitos fundamentais. Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Então, brasileiros e estrangeiros residentes no país. E aí eu te pergunto, alguém não ficou de fora? Veja, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Alguém não ficou de fora? Parece que sim. E o turista? E o estrangeiro que não mora no Brasil? Ele não é titular de direitos fundamentais? O estrangeiro que vem visitar as praias brasileiras, ele não é titular de direitos fundamentais? É claro que sim. É claro que é titular de direitos fundamentais. O STF, corrigindo de certa forma a redação do artigo 5º caput da Constituição, interpreta a Constituição da seguinte maneira. Todos que estão no Brasil são titulares de direitos fundamentais. Todos que estão no Brasil são titulares de direitos fundamentais. Isso vale para o brasileiro. Isso vale para o estrangeiro residente no Brasil. Isso vale para o estrangeiro não residente no Brasil. Isso também vale para o apátrida. Aquele que não tem nacionalidade, mas que está no território brasileiro, ele é sim titular de direitos fundamentais. Portanto, guarde bem isso. Então, todos que estão no território brasileiro, independentemente de sua titularidade, de sua nacionalidade, eles são titulares de direitos fundamentais. E aí eu te pergunto, mas será que só a pessoa humana é titular de direitos fundamentais? Será que só a pessoa humana é titular de direitos fundamentais? Bem, talvez um dos nossos alunos, telespectadores, tenha uma pergunta acerca disso. Vamos ouvir a pergunta. Pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais? Excelente pergunta, Daline. Pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais? Veja, a Constituição brasileira, ela fala no artigo 5º Caput, que são titulares os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Não fala expressamente da pessoa jurídica. Todavia, minha querida Aline e meus queridos telespectadores, eu lhes respondo que sim. A pessoa jurídica, ela é titular de alguns direitos fundamentais. A pessoa jurídica, ela é sim titular de alguns direitos fundamentais. Não todos, mas alguns direitos fundamentais. E por que alguns e não todos? Eu lhe respondo. É que alguns direitos são incompatíveis com a natureza da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela é titular de alguns, mas de não todos os direitos fundamentais. Vou dar um exemplo. Pessoa jurídica é titular do direito à propriedade. Pessoa jurídica é titular do direito à informação. Ela tem. Inclusive, tem direito à honra. A chamada honra objetiva, o que pensam dela. Pessoa jurídica é titular desses direitos. Mas alguns direitos não são compatíveis com a natureza da pessoa jurídica. Por exemplo, pessoa jurídica não tem direito à liberdade de locomoção. Direito de ir e vir. É por isso que o STF já decidiu que não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Da mesma maneira, pessoa jurídica não tem direito à liberdade de reunião. E também pessoa jurídica não tem direito à honra subjetiva. O que ela pensa de si mesma. Aliás, ela não pensa nada. Então, a pessoa jurídica, ela é titular de alguns direitos fundamentais, mas não todos, porque alguns direitos são incompatíveis com a sua natureza. E sabe o que é mais interessante, Aline e demais telespectadores? É que a pessoa jurídica, ela é titular de alguns direitos, lá do artigo 5º, que são exclusivos da pessoa jurídica. Existem alguns direitos fundamentais que são exclusivos dela, pessoa jurídica, como é o caso do nome empresarial. Portanto, somente a pessoa jurídica é titular do nome empresarial. Portanto, meus queridos amigos, não é só a pessoa humana que é titular de direitos fundamentais, a pessoa jurídica também é titular de direitos fundamentais. Mas eu creio que sobre esse tema, titularidade dos direitos fundamentais, há outra dúvida importante de um dos nossos telespectadores. Vamos ouvir a pergunta. Gostaria de saber se os animais são titulares de direitos fundamentais. O André acaba de fazer uma pergunta que, na minha opinião, é uma das mais importantes, relevantes e polêmicas do direito atual. Os animais são titulares de direitos fundamentais? Obviamente, estamos nos referindo aos animais não humanos. Os animais não humanos são titulares de direitos fundamentais? Bem, meus amigos, historicamente falando, isso decorre do direito romano. Historicamente falando, os direitos fundamentais, eles pertencem ao ser humano. No máximo, a pessoa jurídica, como eu expliquei há pouco. Historicamente falando, desde o direito romano, os animais são considerados como coisa. O animal, ele é res, é coisa que se move, é semovente. Esse, historicamente, foi sempre o tratamento dado pelo direito brasileiro, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, sempre foi o tratamento dado aos animais. Mas eu te pergunto, é assim no mundo inteiro? O mundo inteiro trata os animais dessa forma? Hum, na verdade, não. Vários países começam a tratar os animais de forma diferente. Vários países deixam de considerar o animal como um objeto de direito e passam a tratá-lo como sujeito de direitos. É o que acontece na Alemanha, algo que decorre do próprio texto constitucional alemão. É o que acontece agora, mais recentemente, em Portugal, porque desde o dia 1º de maio de 2017, a legislação portuguesa deixou de considerar o animal como coisa. E aí, também na América do Sul, você encontra alguns países, como é o caso do Equador, que também considera o animal como titular de direitos. E é por essa razão que nós também defendemos essa tese. Também defendemos a tese de que os animais são titulares de alguns direitos fundamentais. Essa é uma das teorias das quais nós mais nos debruçamos na nossa obra, no nosso curso de direito constitucional. E, para minha alegria, essa teoria, essa tese, que não é só minha, mas de muitos juristas espalhados por todo o Brasil, ela vem rendendo frutos. Vem, realmente, seduzindo muitos estudantes, muitos profissionais e tem um fundamento teórico importante. Veja, talvez o primeiro autor a examinar essa questão da titularidade dos animais dos direitos fundamentais foi o inglês Jeremy Benton. Jeremy Benton, ele tenta resolver a seguinte questão, a seguinte polêmica. Historicamente, a maioria diz que somente o homem é titular de direitos fundamentais, que os animais são coisas, são semoventes. Só o homem é titular de direitos porque só o homem é capaz de assumir obrigações. Só o homem é capaz de assumir deveres e, por isso, só ele é capaz de ter direitos. E aí, Jeremy Benton faz a seguinte pergunta, e os seres humanos que não raciocinam, que não são capazes de assumir também deveres, esses não são titulares de direitos? E um doente mental, um recém-nascido de dois dias de idade, que não consegue raciocinar, ele não é titular de direitos? Jeremy Benton diz uma frase célebre e famosa. A pergunta não é se ele raciocina ou não. A pergunta não é se ele fala ou não. A pergunta é se ele sofre ou não. Se aquele ser vivo é capaz de sentir dor e expressar essa dor, ele é titular de direitos. É a sugestão feita por Jeremy Benton. Outro autor muito importante, quando o assunto é direito dos animais, é um australiano chamado Peter Singer, mas que há muito tempo já leciona nos Estados Unidos. Tem um livro chamado A Libertação Animal, The Animal Liberation. E nesse livro ele faz uma provocação. Há 300 anos, 200 anos, o direito brasileiro dizia que os escravos eram coisas. Então, na lei brasileira, há 200 anos, o escravo era coisa. Era coisa que se move, era se movente. E veja, Peter Singer diz, há 200 anos nós éramos racistas. Acreditávamos que havia raças, etnias superiores. E agora nós somos especistas. Acreditamos que há algumas espécies mais importantes do que outras. Nós, homens, somos titulares de direitos. Enquanto as outras espécies de seres vivos são coisas que estão aí espalhadas pelo mundo para nos servir. Voltaire, o filósofo francês Voltaire, tem uma passagem tão impactante, na minha opinião, que eu a transcrevi integralmente no meu livro. Voltaire diz o seguinte, qual a diferença entre aquele homem que entra aflito no seu escritório, à procura de um documento, abre uma gaveta, não acha, abre a segunda gaveta, também não acha. Desesperado, ele abre a terceira gaveta e vê o documento. E de imediato, tem aquela sensação de alívio. Agora, veja uma segunda situação. O cachorro que entra na sala à procura do seu dono. Aflito, nervoso, ele procura o seu dono, mas não o encontra, mas ouve a sua voz. Sai correndo na cozinha, no quarto, em direção ao dono, não o encontra. Muito aflito, ele entra num cômodo, no momento em que ele vê o dono, de imediato, aquela sensação de regozijo, aquela sensação de alegria. E aí Voltaire pergunta, quem somos nós? Para nos considerarmos tão superiores às outras espécies de seres vivos? Para nos considerarmos titulares de direitos fundamentais? E considerarmos as outras espécies como coisas? E por fim, Leonardo da Vinci, o gênio, pintor, cientista, Leonardo da Vinci, tem uma frase muito importante, com a qual eu gostaria de terminar esse nosso primeiro bloco. Segundo Leonardo da Vinci, chegará um dia em que o homem saberá respeitar os direitos dos animais. E nesse dia, um crime contra um animal, será também considerado um crime contra a humanidade. É isso, meu querido amigo, minha querida amiga, telespectadora da TV Justiça. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto